Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos chegando com o Devocional Gente Amiga para este dia. Estamos lá no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, hoje os versículos 9 e 10, onde diz Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito. Mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito. Este o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Estamos dentro do discurso de Estevão, falando sobre as acusações que lhe foram imputadas. Ele está aí rememorando a história do povo de Israel, para que as pessoas possam ver aonde ele quer chegar com clareza, para que percebam o que de fato Estevão estava fazendo. Eu quero destacar aqui a palavra favor. Quando você ouve esta palavra, não sei se é assim com você, mas talvez a gente sempre pense assim Ah, fulano me deve um favor, porque uma vez eu fiz isso e isso e aquilo para ele quando ele precisou. Ele me deve um favor. Ciclano me deve um favor, porque eu ajudei ele quando tinha um problema financeiro, etc. Favor, geralmente a gente espera dos outros para nós. Estevão estava lembrando que José, que se tornou uma pessoa importante no Egito, mesmo tendo sido vendido pelos seus irmãos, que também são os patriarcas do povo de Israel, vendido como escravo, Deus o usou. Ou seja, Deus deu um favor a Moisés. Foi complacente com ele. Usou aquela situação desfavorável para tornar uma situação que mais adiante iria proporcionar a continuidade da existência e formação do povo de Israel. Creio que todos nós gostamos de receber favores. Talvez nem todos nós gostamos de fazer favores. Tem pessoas que têm mais abertura para isso, tem pessoas que são mais fechadas. Mas como é bom a gente saber que algo que a gente fez, por pequeno que seja, transformou, ajudou, apoiou a vida de alguém. E fez desta pessoa ter momentos de felicidade, de satisfação naquele seu momento de vida. Se vamos ser retribuídos ou não depois, não devemos fazer as coisas deste modo, no meu entendimento. Devemos fazer as coisas porque queremos beneficiar aos outros também. Então agora estamos vivendo essa época pré-natal, onde estamos preocupados com tantas coisas, e a gente ouve do pessoal falando de fazer o bem, fazer o bem, como se só o Natal fosse época de fazer o bem. Favor, favorecer os desfavorecidos. Creio que deveria ser um lema para nos acompanhar durante todo o próximo ano. Vamos orar? Querido Deus e Pai, queremos na Tua presença agradecer pelo favor maior que todos nós recebemos de Ti, que é a vida de Jesus Cristo, dada em nosso favor, para o perdão de nossos pecados. Ajuda-nos a vivermos a partir, Pai, deste gesto de entrega, de dedicação, e que nós possamos também favorecer a vida de outras pessoas, conhecidas e até as não conhecidas. Assim pedimos, em nome de Jesus. Amém. Ok, pessoal, obrigado pela companhia. Amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui mais uma vez. Fiquem bem, fiquem com Deus. E até lá, então. Tchau, tchau.